O mundo virtual é como você está em dois universos, estar no universo dito primeiro real, porque o outro não é irreal também, o virtual não é irreal, é simplesmente uma outra forma de vida, uma outra forma de viver, e você está nesses dois espaços ao mesmo tempo, você entra e sai, no primeiro você tem as suas dificuldades de transporte, de chegar ao lugar de trabalho, as dificuldades que a cidade oferece, a dificuldade de salário, de preços, e no outro você tem uma forma de vida também, só que é uma forma de vida onde os conflitos são neutralizados, de algum modo, há uma neutralização dos conflitos na vida virtual, e isso é muito atrativo, isso é muito atraente. Essa neutralização se dá por um conforto das comunicações, você está em conexão instantânea o tempo inteiro, isso é muito sedutor, está imerso na conexão, isso atrai os jovens. Mas há um outro tipo de comportamento que é mais gestual, mais indiciário do que cerebral, do que intelectual no sentido antigo, para o jovem é fascinante, para o velho também, para todo mundo, e isso causa, ao mesmo tempo que provoca, digamos, muda, vai mudar, está mudando os sistemas educacionais, sistemas educacionais, sistemas de aprendizado, ao mesmo tempo, causa grandes dificuldades no nível do comportamento, no nível de linguagem, no nível de formação de caráter, de formação de consciência. Por quê? Porque é uma outra forma de vida, é uma outra forma de vida, e as formas de vida são muito importantes, às vezes mais importantes do que a própria vida nua em si mesmo, do que a realidade última é a forma de vida, e com o virtual nós temos uma outra forma de vida, é isso que é preciso entender. Ora, isso muda a comunicação, é disso que eu vou falar um pouco. Nós temos uma outra ideia de comunicação, não mais comunicação como transmissão de informações, mas exatamente comunicação como forma de vida. Portanto, existe uma coisa chamada vida digital, onde o afeto é a ligação, a ligação é mais afetiva, mas precisa entender afeto não como amor ou como ódio, afeto como o tátil, o sinestésico, como as emoções, como o sentimento. Então, as relações que mudam para a sociedade mudam as relações amorosas, as coisas passam mais no curto prazo, no curto tempo. É por isso que as meninas hoje se queixam muito de que elas ficam mais do que namoram, os casamentos duram menos, as amizades às vezes são mais na base do contato, não são lentas. Enfim, há toda uma outra forma de vida que se desenha aí, e que é importante, digamos, equacionar, que ainda não sabemos o direito de equacionar essa forma de vida. Nós estamos imersos nela e pensamos pouco sobre ela, porque pensar muito também não faz parte dessa nova forma de vida. É mais agir, é mais ser instantâneo.